Senhoras e senhores, todos que se juntaram agora, todo mundo! Bom dia! Boa tarde! Muito chato esse jogo, nossa senhora, que jogo cheio de rigues! Salve Junior! Beleza? Tranquilo? Nossa senhora, que joguinho chato! Uma mistureba de jogo chato, chato! Que jogo chato gente, meu Deus do céu! Caralho do céu, tem jogo chato, mas esse aí se superou! Ah, agora esse aqui, Chop Chop Slice! Chop Chop Slice! Uá! 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 O brinjelão! Não, bomba não! Tomatão! Olha a bomba! Cenourão! Pimentão! Cenourão! Bomba, bomba! Milho! Milho fica assim no cabineiro! Bomba, bomba, bomba! Manga! Cenourão! Pipinão! Pipininho! Manga! Pipininho! Manga! Olha a bomba! Manga! Melancia! Batata! Olha o brinjelão! Olha o brinjelão! Olha o pepinão! Olha o melancia! Melancia! Cebola! Cebola! Cebola vai dar uma bomba! Banana! Tomate! Sei lá que porra! Esqueci o nome! Cenourão! Bananão! Bananão! Milhão! Cenourão! Pipinão! Pipinou! Manga! Manga! Pepino! Melancia! Pepino vermelho! Milho! Milho! Te vejo mais tarde! Batata! Milho! Melancia! Pimentão! Milho! Manga! Milho! Banana! Banana! Cenourão! Pimentão! Banana! Sei lá! Manga! E se eu deixar passar, será que eu ganho uma perca? Pimentão! Pejão! Cenourão! Pimentão! Batatão! Mangão! Melancia! Deixa eu passar uma fruta para ver o que acontece! Não gosto de nada! Milho! Pimentão! É pimentão não! Cenourão! Cebolão! Pipim! Acho que é pepino também! A manga! Pipinão! Bombão! Bombão não quero! Só bombão! Bombão milho! Olha a batata! Olha a manga! Olha a manga! Olha a banana! Olha o pimentão! Olha o pimentão! O pepino, né? Não é pepino japonês que eles chamam? Passou! Olha o pimentão! Olha o pimentão! Olha o pimentão! Olha o pimentão! Olha a banana! Manga! Cenoura! Vou botar uma bomba agora! Como vai acontecer! Manga! 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 Cenourão! Bum! Consegui! Consegui fazer alguma coisa! Consegui! Ah! Comprei novas facas! Que era uma... Isso aqui é Guinsoo, né? Uma Guinsoo que acho que era assim! Se não estou enganado! Caramba! Tem um canivete! Knife! Esse jogo aqui é super simples, né? Super, 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 super simples! Você só picota vegetais! Olha a bomba! Olha a bomba! Olha a bomba! Olha a bomba! Tem um bobagem de alaço! Tem uma última bomba! Tem um boi em caro, sabe? Tem um boi em harmonica! Tem um boi em caro em caro em caro em casse… O que é isso?